Olá, bom dia a todos da página do site avozdobem.com Estamos aqui com a diretora da escola João Batista de Aguiar Dintanz, Francisca Carlos, Cléia Souza, Educadora Social Desde já eu gostaria de convidar a todos aí compartilhando essa transmissão Aqui na página do site avozdobem A sua conexão com as boas notícias de Itapiúna E hoje é a nossa segunda entrevista Sobre o tema principal que é Dois projetos de Itapiúna São semifinalistas na 13ª edição do prêmio Itaú Unicef O projeto A Voz da Juventude Desenvolvido pela ONG Centro de Apoio à Criança Em parceria com a escola Edmar Martins de Caio Prado É um dos semifinalistas E o projeto Circulando Saber e Cultura É desenvolvido pela ONG Projeto Esperança das Crianças Sertanejas Em parceria com a escola João Batista de Aguiar Dintanz O prêmio Itaú Unicef É uma iniciativa do Itaú Social E da Unicef Fundação das Nações Unidas Para a Infância A coordenação técnica é do CEMPEC Que é o Centro de Estudos e Pesquisas Em Educação, Cultura e Ação Comunitária O prêmio visa identificar, estimular e dar visibilidade aos projetos realizados por organização da sociedade civil Em parceria com as escolas Que contribui para garantir o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens Em situação de vulnerabilidade social E hoje nossa entrevista é sobre o projeto Circulando Saber e Cultura E vamos começar fazendo a nossa saudação A senhora Francisca Carlos Diretora da escola João Batista de Aguiar Bom dia Bom dia Marcelino Bom dia Cléia Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Bem Bom dia Cléia Bom dia a todos e todas Todos os ouvintes da Rede do Bem Para a gente é um imenso prazer estar aqui hoje Só em sermos semifinalistas já nos sentimos vitoriosos E vamos lá, né Marcelino? É E você que está conosco nesse momento Ou que vai assistir o vídeo Você pode compartilhar Que é uma boa iniciativa Merece ser divulgada Muito bem divulgada E o site avozdobem.com Tem um aplicativo no Play Store E você pode baixar o nosso aplicativo Onde estará disponível essa entrevista O vídeo E tem mais outros vídeos Tem história de Itapiúna Tem um acervo de fotos antigas Você pode acompanhar todas as boas notícias de Itapiúna E ver Ouvir música E tem muitas Muitas vantagens de você baixar o nosso aplicativo Ele é muito leve E você baixa a Voz do Bem no Play Store E agora vamos dar início à nossa entrevista O objetivo dessa entrevista É conhecer melhor os projetos Projetos Circulando Saber e Cultura E a gente quer saber Como é que nasceu essa parceria Como foi que nasceu essa parceria Vamos saber da senhora Vamos saber da senhora Francisca Carlos Como nasceu a parceria da escola João Batista de Aguiar Com o projeto Esperança das Crianças Sertanejas Então Como a escola João Batista de Aguiar E o projeto Crianças das Crianças Sertanejas De Intães Tem o mesmo público Vimos a necessidade de estreitar os laços E assumir uma parceria Para buscar melhorias Para nossas crianças e adolescentes e jovens Com isso Desenvolvendo habilidades e competências culturais Dentro dos padrões de educação integral Nossa parceria Como já foi falado pela diretora Temos o mesmo público-alvo Então nós planejamos as nossas ações em conjuntos Que a gente tem o objetivo De fazer um desenvolvimento integral Desenvolvidos Através de atividades culturais Artísticas E principalmente atividades educativas Você pode compartilhando nossa entrevista Aqui na página do site A Voz do Bem Também é importante a gente saber Quantas pessoas participam desse projeto Aproximadamente 350 crianças Vão participar desse projeto Porque é a localidade de Itãs Também atendemos comunidades adjacentes Capivara, Lagoa da Pedra Monte Claro, Marrecas Lagoas, Curtume Vazer Grande Então é uma grande satisfação A gente poder fazer circular esse trabalho A cultura e o saber Buscando saber mesmo as nossas raízes Porque nós moramos num distrito Que tem uma cultura gigantesca É importante que a gente procure Descobrir as nossas raízes Cléia, como é desenvolvido esse projeto? É desenvolvido através de histórias Cantadas Poesias Cordéis Teatro Histórias Histórias Teatros Histórias faladas Dançadas Onde as crianças possam expressar as suas habilidades Onde as crianças possam expressar os seus sentimentos E sair daquele seu canto Porque as nossas crianças Elas têm muito potencial Só precisa ser Explorado o potencial de cada um Dona Francisca Carlos Gostaria de acrescentar alguma informação Sobre o desenvolvimento do projeto O projeto é desenvolvido Nos contaturnos da escola É feito por um itinerante Que vem desenvolvendo esse trabalho Possibilitando o desenvolvimento Da leitura e da escrita Através de feitos com letras de músicas Poesias Cordéis Ou poesias criadas Ou interpretadas Assim, estimulando o prazer Pela leitura e a escrita De forma criativa E resgatando as nossas raízes culturais Cléia, quais os benefícios que esse projeto traz? Esse projeto tem os benefícios De fazer as descobertas das nossas culturas Das crianças descobrirem as suas habilidades Agora no Centro de Apoio à Criança Nós temos um projeto Que é uma nova atividade A casinha de cultura Onde nós podemos contar também com essa atividade Para levar para as nossas comunidades O projeto tem o objetivo De contribuir de uma forma geral Com a nossa comunidade De fazer um trabalho diversificado Com as nossas crianças Buscando objetivar Mesmo as habilidades de cada um E você é nosso convidado A ir compartilhando nossa transmissão E a divulgar esse projeto Eu só queria ressaltar Marcelino Que essa parceria entre escola e projeto É de grande valia Nas atividades Nas habilidades das crianças A gente dá um ênfase maior Na capacidade deles Ele mostra as capacidades Porque as crianças de hoje São as crianças muito habilidosas São as crianças que a escola A escola tem que correr atrás Porque se a escola não correr atrás Não buscar melhorias Coisa diversificada para eles A escola fica para trás Porque eles têm assim Uma visão bem ampla São as crianças que gostam de desafio mesmo Certo E você que está nos assistindo agora Você pode receber Todas as notícias Do site A Voz do Bem Através do WhatsApp DDD 85 999 70 74 84 Você só precisa informar Seu bairro E seu nome Vai receber todas as nossas notícias E hoje Nossa entrevista Com a Francisca Carlos Diretora da escola João Batista de Aguiar E Clea Souza Educadora social No projeto Esperança das Crianças Sertanejas Que o projeto Circulando Saber e Cultura É semifinalista Na 13ª edição Do Prêmio Itaú Unicef Clea Como você avalia Essa parceria Entre a escola E a ONG É uma parceria Realmente Viva Onde você pode Levar as nossas ações Intenerantes Até as escolas Trabalhamos No contraturno Para que a gente possa ter Uma educação integral Para as nossas crianças E nós trabalhamos também Com ações pontuais Que são ações desenvolvidas Na nossa instituição E também na escola E as ações itinerantes Elas são ações Que podem levar Que agora nós vamos fazer Realmente essa cultura Circular E o saber Que são até as nossas Comunidades adjacentes A ação itinerante É para isso É para que As nossas atividades Vá até o nosso público Até onde estão As nossas crianças Os nossos adolescentes Onde nós podemos Buscar onde estão Aquelas crianças Para que elas não fiquem Em situações de vulnerabilidade E é importante Ressaltar para você Que ainda não conhece Não sabe onde é Que fica O distrito de Intans Ele fica A nove quilômetros A nove quilômetros Da sede de Itapiúna E lá tem Uma das igrejas Mais antigas Do estado do Ceará E lá também É desenvolvido Atividades Que visam Desenvolvimento integral De crianças E adolescentes Pela essa parceria De sucesso Da ONG Projeto Esperança das Crianças Sertanejas E a escola João Batista de Aguiar Cléia Gostaria de acrescentar Mais alguma coisa Eu gostaria de falar Um pouco Marcelino Sobre Os nossos projetos Que eu acho Uma importância Muito grande Porque nós Trabalhamos Com o PEC É planejamento De estratégica diária Onde nós podemos Fazer a escuta Das nossas crianças Dos nossos adolescentes Das nossas famílias Dos nossos jovens É um planejamento Que você vai escutar O que eles acham O que eles querem Que seja melhorado O que eles querem Que seja trabalhado Naquele ano O que foi bom O que não foi Então essa é a importância De você trabalhar Com o planejamento Onde vem a escuta Dos nossos principais públicos Que são as nossas crianças Adolescentes Jovens E famílias E esse é um reconhecimento Importante De um trabalho Que já havia sendo feito Há vários meses Até mesmo ano Isso Visando o desenvolvimento Integral Das crianças e adolescentes De Intans E também De algumas comunidades Circo-vizinhas Não é isso, Clé? Isso Também a gente não pode Esquecer aqui De agradecer O apoio De todas as OSCs Dos conselheiros Tutelar Da CCS Dos nossos voluntários Que estão ali No nosso dia a dia Nos ajudando Porque hoje em dia É muito difícil Você encontrar um voluntário E isso a gente conta Que é o nosso diferencial Que nós encontramos Pessoas Que possam ser O nosso parceiro Voluntariamente De estar ali Nos ajudando No que a gente precisa Em outubro Acontecerá o anúncio Dos finalistas E em novembro Será a vez de conhecer Os ganhadores nacionais Nesse prêmio Itaú Unicef Participam Concorre A premiação Milhares de projetos Do Brasil todo E A ONG Projeto Esperança Das Quinas Sertaneja Escola João Batista de Aguiar Está Como semifinalista E agora Fica livre Para caso vocês queiram Acrescentar alguma informação As considerações É Eu só quero falar Mais uma vez Do projeto Que esse projeto Circulando O saber E a cultura Ele Veio De grande valia Na escola Porque É onde a criança Trabalha A criança se desenvolve Culturalmente E Tem sido Muito bem aceito Pelas famílias E pelas crianças Também E como você falou Da Você falou Da igreja Da Intanjo Eu quero só Ressaltar aqui Que está em festa E Está todo mundo Convidado Viu Só saindo assim Um pouco Está todo mundo Convidado Para a festa Da padroeira De Intanjo Viu Cleia Bom Eu gostaria Marcelino De agradecer Assim De maneira especial Ao nosso gestor Erivaldo Paiva Que sempre está Nos apoiando O que a gente precisa A nossa coordenadora Pedagógica Lucinalda E a Cátia Que também Nos ajudou Nesse projeto E agradecer A todos Que diretamente Indiretamente Contribuiu Para o acontecimento De hoje Estarmos aqui Sendo semifinalistas Desse projeto Como eu já falei É um momento De grande satisfação Para a gente A alegria Só em sermos Semifinalistas Porque eu sei Que esse projeto Veio para somar Veio para nos ajudar E que essa parceria Nossa Vá além deste projeto Porque É lá onde estão As nossas crianças Que nós sejamos Finalistas Ou que não sejam Mas lá estão As nossas crianças Então as nossas crianças É que tem a resposta Para nos dar Do nosso trabalho Desenvolvido No nosso dia a dia E é para isso Que a gente se dedica Naquilo que a gente faz Porque eu sempre faço Falo Que quando a gente ama O que a gente faz O trabalho sai bem feito E No mais Eu quero Deixar um bom dia Para todos E um abraço Para você Marcelino E obrigada A senhora Francisco Carlos Gostaria de colocar mais uma É eu só queria frisar Que todo esse trabalho Que a gente tem feito Em parceria Tem assim A contribuição Muito grande Do Do pessoal Que trabalha na escola Dei o corpo decente O corpo decente Vem desde Dos serviços gerais Até O núcleo gestor Todo mundo contribui Para que aconteça as coisas E a gente Está assim Muito agradecido Agradecido Principalmente O projeto Que tem assim Procurado A se interar A interagir Com a gente Tem somado Tem procurado Ver a dificuldade E a gente Tem muito A agradecer Na pessoa Da Cleia Que é Da Cleia Meneze Que é Orientadora Sociais Educadora Social E na pessoa Do senhor Do senhor Erivaldo Paiva Que muito Se dedica Na melhoria E o bem estar De cada família E você Que já recebe As nossas notícias Via WhatsApp Também vai receber Esse vídeo Através do WhatsApp DDD 85 999 70 74 84 E também Vamos disponibilizar No nosso aplicativo A voz do bem No Play Store Clé Eu gostaria de ressaltar Mais uma vez A importância A importância Do trabalho coletivo O quanto é importante Você fazer um trabalho Em parceria O quanto aquele trabalho É fortalecido Quando você faz um trabalho Separado Você se dedica Em fazer um trabalho Bem feito E faz Mas quando o trabalho É feito em parceria Ele se torna um trabalho Forte Porque o trabalho Em rede Ele é um trabalho Que se vê resultado Pois muito obrigado Cléa E a senhora Francisco Carlos Pela entrevista E agora Reforçamos o convite Para você Compartilhar Essa notícia Vamos encerrar Nossa entrevista Muito obrigado A todos Tchau 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 Tchau